Mistério no Vale do Jequitinhonha. Um comerciante foi assassinado na zona rural de Padre Paraíso. Esse que aparece na imagem. A motivação do crime ou pista de suspeitos continuam sendo, então, investigadas pela polícia. Deixa eu chamar o Fantoni Peço. Vai contar de Padre Paraíso, né, Fantoni? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, inicialmente, a equipe do SAMU foi acionada porque havia uma pessoa que havia passado mal, supostamente, por infarto. Os socorristas, quando chegaram ao local, acionaram a polícia, porque não era infarto, não. Havia suspeita de violência. E aí, a equipe da Polícia Civil, juntamente com a equipe da Polícia Militar, foram até o estabelecimento no povoado das Cruzetas, na zona rural de Padre Paraíso, onde encontraram o comerciante Orlando Costa, de 60 anos, morto por disparos de arma de fogo. O curioso, Nicomédias, é que, pelo menos no relatório da polícia, ninguém indicou quem ou por que teria o interesse na morte do Orlando. Segundo informações, ele era um comerciante que tinha bom relacionamento na comunidade, tinha bom comportamento, não se envolvia em situações de risco, e ninguém sabe por que razões ele foi assassinado com, pelo menos, quatro disparos de arma de fogo. A polícia faz os levantamentos e, evidentemente, vamos contar aqui com o Curió. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Então, ligue 181-97-190, ajude a polícia de Padre Paraíso a descobrir quem e por que tiraram a vida ou tirou a vida do Orlando Costa, de 60 anos, Nicomédias. É claro, o Fantônio, coloca o Curió para cantar aí, Gabigol-197 é o número da Polícia Civil, 190 é o número da Polícia Militar e 181 é o DDU, diz que denuncia o unificado, né? Lembrando que você não precisa revelar a sua identidade, né? Pelo menos para as Forças de Segurança terem ideia do que se trata, né? Chama o SAMU para dizer que a pessoa teve um infarto. Chega lá, constata-se que a pessoa tenha sido alvo de pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Não dá, né?